Fala galera do Tecmundo, nós estamos aqui em Las Vegas para cobrir a SES 2013, a maior feira de eletrônicos do mundo. Hoje, nesse primeiro dia, a gente já pode ter uma noção do que vai ser apresentado durante os próximos dias. A gente vai conferir uma palhinha de algumas novidades das principais empresas que estão aqui no evento. Uma das novidades aqui no primeiro dia da SES, no estande da HZO, são os gadgets à prova d'água. A gente tem aqui smartphones e tablets, como o Galaxy S3, por exemplo, que tem a sua parte interna recoberta por uma espécie de uma película especial que faz com que eles, mesmo em contato com a água, continuem funcionando normalmente. Uma das novidades aqui da LG, nesse primeiro dia, é essa TV de 84 polegadas, com resolução 4K Ultra HD. A previsão dela é de chegar no mercado apenas no último trimestre de 2013. O preço? 20 mil dólares. Aqui no estande da Lenovo, nesse primeiro dia, basicamente, a gente tem duas novidades. A primeira delas é uma releitura do Microsoft Surface, uma mesa antiga que a Microsoft já tinha apresentado, mas a Lenovo agora trouxe uma nova versão com Windows 8. A segunda novidade que a gente tem aqui é o ThinkPad de 14 polegadas, um misto de Ultrabook e Notebook com tela destacável e bastante leve e acessível ao consumidor. A previsão, segundo o pessoal nos informou aqui de lançamento, é já no primeiro trimestre aqui no mercado norte-americano pelo preço de 499 dólares. É isso aí, galera. Esse foi o primeiro dia de atividades aqui da SES 2013 em Las Vegas. Fiquem ligados na nossa cobertura que vamos trazer muito mais novidades.